E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam... Eita, embolei a boca. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Bati o microfone. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, eu vou começar um vlog de leitura do livro O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover. Eu tô lendo vários livros da Colin Hoover, inclusive, esse ano. Tô gostando bastante da maioria deles. Se você ainda não viu os vlogs de leitura dos outros livros que eu li, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E hoje, a gente vai ler O Lado Feio do Amor, que eu tô super curiosa pra ler, inclusive. Antes de comprar os livros da Colin Hoover, nesse ano, eu vi várias resenhas e vários rankings, assim, dos livros preferidos das pessoas, né, dessa autora. E esse daqui foi um dos escolhidos. Foi um dos que não tinha problemas, né, no livro. Porque eu sei que tem muitos que têm alguns... Alguns negocinhos, assim. Então, eu resolvi ler ele e ler outros que vocês vão ver aí nos vídeos. Mas já deixa aqui nos comentários sugestões dos próximos livros da Colin Hoover que eu preciso ler pra trazer aqui pro canal. Pode ser livros polêmicos também, tá? Porque vocês sabem que eu adoro trazer a minha opinião também dos livros polêmicos aqui pra vocês. E é isso. Vocês vão ficar com as minhas reações e comentários. Foi um livro muito impactante. Eu tô gravando esse vídeo depois de ter terminado o livro, inclusive. Tô ansiosa pra ver o que vocês vão achar das minhas reações e comentários. Queria falar pra vocês também que eu gravei a maioria dos vídeos com o meu aparelho Soul Smile que eu comecei a fazer essa semana. Eu acabei gravando a maior parte deles com o aparelho, mas não dá pra perceber direito. E se você não perceber ou se perceber pouco, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu tô muito feliz de ter colocado esse aparelho e contei um pouco melhor lá no meu Instagram. Caso vocês queiram saber também, eu vou deixar o link do Instagram da Soul Smile aqui embaixo. E também da minha dentista maravilhosa, a doutora Juliana. Eu vou deixar aqui embaixo também pra caso alguém seja de Sorocaba e queira se consultar com ela. É só ir no Instagram aqui embaixo, tá bom? E é isso. Antes de mais nada, já rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal, tá? Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, porque assim você vai receber mais vídeos por aqui. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela pra vocês. Nossa, vocês viram um mosquito? Saiu da minha testa. Gente, eu não sei o que que acontece com esse mosquito, porque eu começo a gravar e ele aparece. Quando eu tô na vida normal, ele não tá aqui. Gente, será que o mosquito tava em mim? Eu acabei de tomar banho, não faz nem sentido. Não faz sentido. Enfim, eu posto bastante reels e bastante coisas lá nas redes sociais, então me sigam por lá pra gente conversar também, tá bom? E é isso, bora pro vlog de leitura. Ih, tô quase dormindo. Ó, gente, seguinte, comecei a ler o lado feio do amor, né? Como vocês já sabem. E tô, inclusive, com isso aqui no ouvido, porque eu fui numa festa de aniversário da minha prima e o som tava muito alto. E eu tô com dor de ouvido desde então. E eu coloco isso aqui com Vick Vaporub no ouvido. E melhora, vocês acreditam? Dá uma melhorada. Eu tô tomando remédio também, inclusive. Acho que eu tô tomando horário do meu remédio. Vou ter que tomar daqui a pouco. Enfim, vim contar pra vocês que eu vou começar o lado feio do amor. Eu ia fazer um brownie hoje, ia conversar com vocês fazendo um brownie, mas esqueci de comprar gota de chocolate. Então, daqui a pouco eu faço um brownie com vocês. É um brownie fit. Que gostoso que eu quero fazer. Enfim, comecei a ler. E, cara, toda vez eu fico embasbacada. Mas, na verdade, eu devia ter me acostumado. Porque todos os livros da Colin Hoover, eles são muito fáceis de ler. Tipo, uma coisa absurda. É muito fácil. Eu comecei... Hoje o livro já tô quase na página 100. É muito tranquilo de ler o livro dela. Ela escreve muito bem. Tipo assim, é muito fluida a história. Então, você fica lendo assim... Passa rapidinho a história, sabe? Tô gostando muito. Gostei dessa vibe de eles serem pilotos de avião, né? E tals. E eu tô exatamente no momento em que eles vão passar o dia de ação de graças na casa deles. E aí já aconteceu a primeira coisa que é... Ela... Eles meio que se encararam no carro, né? Ele ficou segurando o pé dela. Foi o primeiro sentimento ali de flerte entre eles, sabe? E eu já tô assim... Eu já tô pensando, gente, eu não quero conhecer o lado feio do amor. Eu sei que esse livro é o lado feio do amor, mas eu não quero conhecer. Eu não estou disposta. Eu não estou nessa fase. Eu já conheci na vida real, eu não estou a fim de conhecer no livro também. Eu leio um livro pra fugir da realidade, não pra voltar pra lembrar da minha realidade. Não é por isso que eu tô lendo o livro, entendeu? Enfim, gosto muito de um negócio que a Colin Hoover faz, que é... Ela intercala, né, os capítulos nesse livro. Tem a parte da Tate falando, que é nos dias atuais. E tem a parte do Miles, há seis anos atrás, com a Rachel, que é a menina que ele falou quando tava bêbado e conheceu a Kate lá, né? Justamente porque a gente vai conhecer essa história de amor, amor dele com a Rachel, que a gente não sabe o que vai ter ainda e tal. Eu tô bem curiosa pra assistir e eu curto muito isso que a Colin Hoover faz, porque a gente já acha que, obviamente, o romance vai acontecer entre a Tate e o Miles, mas a gente já sabe que tem outro romance acontecendo e que algo deu errado naquele romance, mas, você sabe, eu tenho teorias, assim. Eu acho que, tipo, assim, eu não sei o que aconteceu entre ele e a Rachel, mas acho que talvez ele vai ter alguma coisa com a Tate e daí ele vai acabar voltando com a Rachel em algum minuto, em algum momento, porque ele... a história deles... a gente vai conhecer a história deles também, sabe? Eu acho que ele vai magoar a Tate, talvez, porque ele vai voltar com a Rachel, mas enfim. Enfim, eu acho que vai ser assim que vai acontecer, eu não sei ainda, mas faz muito sentido com o título da história, que é o lado feio do amor, e faz muito sentido também com a vida, né, gente? Porque a gente vai conhecer os dois lados, sabe? A gente vai conhecer a história de amor dele com a Rachel, então, provavelmente, a gente não vai ficar... A gente vai ficar chateado de ele não ficar com a Tate, mas, ao mesmo tempo, a gente vai entender também o porquê ele tá voltando pra Rachel. Vocês entenderam? É uma teoria, né? Nem sei se é real, mas se concretizar, gente, eu tenho que ganhar algum prêmio. Algum prêmio de pessoa que mais acerta plot dos livros. Mentira, eu não sou a pessoa que mais acerta plot, mas eu acerto bastante plot. Alguma coisa tem que ser... algum crédito tem que ser ganho aí nessa história pra mim. E é isso, volto com mais update depois, tá bom? Ai, tô nervosa. Tô sentindo que esse livro vai falar muito sobre a minha realidade, eu não vou conseguir aguentar. Tô rindo de nervoso. Vocês têm isso, às vezes? Eu tenho. Às vezes eu rio de nervoso, sabia? Eu acho uma coisa... Eu fiz... Acontece isso comigo fazendo a tatuagem. O tatuador tava fazendo... Ai, meu Deus, tô mostrando todo o meu... Ai, meu Deus, tô mostrando todos os meus peitos aqui pra vocês. Tá bem, né, gente? Gente, mas aqui... Ai, meu Deus. Enfim, fui fazer a tatuagem e aí eu comecei a... E aí começou a doer muito, assim, perto aqui, sabe? Do... Da parte do pescoço. Aí eu comecei a dar muita risada. Eu falei assim pro tatuador, Eu posso dar risada porque eu tô muito nervosa. E quando eu tô nervosa, eu dou risada. Aí ele riu da minha cara e falou, pode. Eu tô nervosa agora também, gente. Pelo amor de Deus, esse livro vai pegar justamente na minha ferida. Puta que pariu. Não sei se eu tô preparada. Agora já começamos, né? Vamos seguir em frente. Se é pra eu ler esse... Eu tenho a teoria de que se é pra eu ler esse livro nesse momento é porque eu preciso ler esse livro nesse momento. As coisas não acontecem por acaso. Deus sabe o que faz. Eu tô lendo esse livro porque eu preciso ler esse livro. E é isso. Beijo e até os próximos capítulos. Beijo em vocês. Gente, hoje foi um dia de mudanças, tá? Já vim falar pra vocês. Eu coloquei alinhador nos dentes. Então eu tenho um processo de sete meses. Onde eu vou dar uma ajeitada nos meus dentes. Com certeza vocês daqui ou do Instagram com certeza sabem como os meus dentes de baixo são um pouquinho abertos. Então é uma coisa que me incomodava muito. E agora eu tô mudando. E hoje eu cortei o cabelo também. Olha isso. Dá pra perceber? Não sei se dá pra perceber tanto. Mas eu cortei o cabelo. E é isso. Vim fazer comentários sobre o lado feio do amor. Tá sendo extremamente difícil de ler, inclusive. Eu tô na página cento e pouco, cento e cinquenta, acho, se eu não me engano. Realmente tá sendo bem difícil de ler porque eu me vejo muito na Tate em alguns momentos. Não tanto na personalidade dela, mas mais em relação ao relacionamento dela com o Miles. Mas eu realmente não sei o que vai acontecer ainda. Eu tenho aquela teoria que eu já falei aqui no início. E por ter essa teoria, eu acho que eu me identifico ainda mais com ela. O que é extremamente desgastante. Mas assim, eu lembrei que eu não... Gente, se a gente estiver incomodando, eu não vou gravar o próximo com ele, tá? É porque eu tenho que ficar 22 horas com esse aparelho. Ou seja, eu só posso tirar pra comer. Mas ao mesmo tempo, não dá pra perceber tanto assim que eu tô com ele. É porque hoje é o primeiro dia que eu coloquei. Então, tipo assim, tá um pouco mais difícil de me acostumar. Mas enfim, eu percebi que eu não tinha falado muito sobre a relação do Miles com a Rachel. Que é algo que, tipo, logo no começo do livro a gente já sabe que acontece. E eu queria falar que eu, tipo assim, curti muito esse plot e muito essa narrativa. Porque eu nunca tinha lido nada igual. E eu acho que não, pelo menos. Dessa coisa de ela ser nova, chegar sendo nova na escola e tudo mais. Ele já se apaixonar por ela. E depois descobrirem que, na verdade, os pais dos dois estavam se conhecendo há mais de um ano. Inclusive, antes da mãe dele morrer. Enfim, eu curti essa vibe. E tô curtindo o amor deles. Mas eu quero muito entender o que vai acontecer pra que desencadeasse no Miles bêbado do começo do livro. Pedindo perdão pra Rachel. Eu quero muito entender o porquê que... O que ele fez ou o que aconteceu, né? Pra gente entender. Pra gente saber o que aconteceu, tipo... Pra ele estar naquela situação. E justamente porque agora ele tá com a Tate, né? E ainda mais de não querer se apaixonar, não querer se relacionar e tudo mais. Às vezes, eu acho que ele vai ceder. E vai querer criar alguma coisa com a Tate, sabe? Mas na maioria do tempo, eu acho que não. Por achar que não, é que eu me vejo muito nessa situação, assim, de tipo... Ai, a Tate sabe das regras dele. Sabe que ele não quer se apaixonar. Sabe que é só sexo entre eles e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma breve esperança de que ele mude de ideia no processo. Ela tem uma breve... Breve, assim... É frágil eu falar só esperança. Na verdade, ele dá, sim, alguns indícios de que... Quem sabe ele possa mudar de opinião durante o processo, sabe? Só, por exemplo, de ele lembrar de trazer alguma coisa pra ela. De ele pensar nela e tal. Mesmo que não seja um ato romântico, eu entendo que pode desencadear alguma sensação na Tate de que ela acredite. Que isso pode desencadear em algum tipo... Ai, eu acho que ele vai me apaixonar... Vai se apaixonar sem querer por mim, sabe? No mais, é isso. Eu volto pra mais updates, tá? Eu vou ler mais. Eu acho que entre hoje e amanhã, eu termino. E queria avisar vocês também que o próximo vídeo aqui no canal vai ser um vlog de... De um vlog-vlog mesmo, que eu vou na Comic Con. E aí, eu pretendo gravar a maioria das coisas que eu for fazer por lá e for ver por lá. Eu vou com a Mayara, com a irmã dela e com mais um amigo meu. Então, já tô avisando vocês que o próximo vídeo vai ser um vlog da Comic Con, tá bom? E é isso. Já se inscreve no canal pra não perder e deixa um like nesse vídeo pra me ajudar, tá? Pelo amor de Deus. Beijo. Volto com updates. Oi, gente. Tá maior barulho lá fora, mas eu quero gravar rapidinho, porque eu acabei de terminar o livro. Tô com a blusa do Brasil, porque daqui a pouco eu começo o jogo, inclusive. E... Eu terminei o livro agora. Eu tô sentindo uma coisa muito maluca, porque eu acho que foi um dos livros mais bonitos que eu já li. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma característica muito forte da Colin Hoover, que é os personagens dela precisarem urgentemente de uma terapia. Porque... Acho que é isso que faz os livros dela, tipo, terem uma característica tão dela. Eu achei o livro muito lindo. Eu acho que livros assim me tocam muito, porque eles falam sobre uma coisa que eu quero muito ter na minha vida, que é uma família, ter alguém que eu ame muito, filhos e tudo mais, e construir essa coisa bonita juntos. E esse não foi diferente, eu acho que foi um livro muito bonito. Justamente por conta disso, por ver esse amor se reconstruindo e ele entendendo como as partes bonitas do amor valem tanto a pena, a ponto de que você não se preocupe quando uma parte ruim do amor vier. É uma coisa muito complicada, porque a gente fica pensando assim... Quando a gente se decepciona no amor, a gente fala, tipo, Ai, não vou amar mais ninguém. Não vou ficar com mais ninguém. Quero ficar sozinha. Ou sozinho, né? Tipo, não quero mais ficar com mais ninguém. E a gente acha que a gente não vai encontrar mais ninguém na vida que a gente goste tanto quanto aquela pessoa, né? Quanto aquela pessoa que foi embora. Mas a parte... Eu vou chorar, porque eu sou muito tonta. Puta que pariu. Enfim, a parte mais bonita da vida, eu acho, é justamente essa mudança, sabe? Essa resiliência do ser humano. Essa coisa de você entender que aquilo aconteceu e que aquilo fica no passado. E você manter a esperança de encontrar algo novo. Porque não é impossível você se apaixonar de novo. Você não vai estar sendo ingrato ou injusto com aquilo que já aconteceu se você se apaixonar de novo. Se você se entregar de novo pro amor. Se você ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida. Se você ressignificar as pessoas que já passaram pela sua vida. As situações que você passou com outras pessoas. Não tem problema você ressignificar com outras pessoas, sabe? Eu acho que essa é a parte mais bonita. Que a gente se apaixona. A gente pode até quebrar a cara. Mas depois a gente volta. Se recupera. Se apaixona de novo. E quem sabe esse é o momento que vai dar certo. Que você vai ficar com essa pessoa pra sempre. Ou vai dar certo enquanto... Vai dar certo no tempo que for necessário, sabe? Sei lá. Eu nem sei mais o que falar. Eu gostei muito do livro. Achei muito lindo. Achei muito intenso. E é isso. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu sei que esse vlog ficou super curtinho. Mas... É justamente porque... Pra mim foi um livro muito intenso. Eu senti várias coisas. Acho que tipo assim... Ao mesmo tempo que eu acho que linda a história. Amei. Sempre vou continuar me apaixonando por livros assim. Eu acho que talvez... A vida real... Nesse sentido do relacionamento do Miles com a Tate. Esse relacionamento acontece de uma forma muito mais rara, sabe? Acho que na maioria das vezes o cara realmente escolhe não se apaixonar e pronto. Acabou, entendeu? Mas... Não quer dizer que isso não possa acontecer também, né? Vamos ser sinceros. Gente, eu gostei muito do livro. Achei lindo. Achei... Doce. Adoro os diálogos. Adoro as sensações que ele faz a gente... Sentir. Acho ele muito intenso também. Acho ele muito... Sei lá. Dá vontade de amar de novo, né? Dá vontade de tipo você... Sei lá. Gostar de alguém de novo. Ressignificar. Enfim. É muito bom. Leiam o Lado Feio do Amor. E se você já leu, conta aqui nos comentários pra mim se você gostou, tá bom? Eu ainda tô digerindo o livro. Ainda tô sentindo que ele me fez passar. Todas as coisas e tal. Mas eu gostei muito e quem sabe no futuro eu volto aqui pra falar sobre ele sem spoilers, né? Pras pessoas lerem mais e conhecerem mais esse livro. Ai, gente. Eu gosto muito dos livros da Colin Hoover. Cada um tem sua opinião, né, gente? Cada um tem sua opinião. Mas eu gosto muito mesmo. Pra mim eles me tocam de uma forma diferente porque eu gosto de ver os lados das pessoas, sabe? Eu faço isso na vida. Eu fico tentando entender o que que tá acontecendo com a outra pessoa do outro lado. E é isso. Ai, tô cansada. Mas foi muito bom conhecer esse livro. Acho que... Foi o mais intenso. Da Colin Hoover, será? Todas as suas imperfeições também foi. Enfim, eu gostei como ela colocou também o problema da pessoa que mais precisa de terapia nesse sentido, do Miles. Que é o homem da relação aqui. Porque eu sei que todas as imperfeições, o problema tá na Queen. Então, tipo assim, eu gostei desses contrastes, sabe? Gostei muito do livro. Muito mesmo. Achei muito lindo. Agora entendo a capa. Tenso pra caramba. Inclusive, queria contar pra vocês que eu peguei um spoiler do livro. Vocês acreditam? Eu tava lendo o livro. Antes de gravar esse vídeo aqui, tava mexendo no celular. De repente apareceu um Reels. Provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, você já leu o livro. Eu vi um Reels. Sabe aquele Reels que tá bombando agora na internet? Que é tipo assim... Aparece uma cena de um filme e um notebook. Daí a pessoa fecha o notebook e o livro fecha junto, entendeu? Aí tava aparecendo a cena de um carro caindo no lago. E aí a pessoa fechou o notebook e apareceu o lado feio do amor. Juro por Deus, eu fiquei com tanta raiva. Porque eu fiquei tipo, mano, eu não pedi pra receber esse spoiler, entendeu? Não pedi pra receber o spoiler. E ganhei assim, de lavado. Tava poucas páginas de saber o que aconteceu. Tipo, pra ele conhecer o lado feio do amor, sabe? Ai, eu fiquei com tanta raiva, gente. Então... Mas enfim, tudo bem. Não me importo tanto assim com spoilers. Quanto... Enfim, muita gente se importa. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Se você gostou, você pode assistir esses meus outros vlogs de leitura de livros da Colin Hoover e também outros livros hypados de romance e tudo mais pra ver minhas reações. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que tá aqui do lado. Claro, não esquece de se inscrever na bolinha aqui em cima, tá bom? Aperta e se inscreve no canal. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.